Olá YouTube, nesse vídeo eu vou falar sobre a Terra plana e quanto valeria a Antártida nela. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre Terra plana, eu entendo que você parece o assunto mais bizarro que você viu na vida, certo? Eu concordo, mas é bastante interessante e eu recomendo. Na descrição ou no meu primeiro comentário vai ter minha playlist sobre tudo que eu já falei sobre esse assunto. Eu tenho mais de 180 vídeos lá no momento, só sobre Terra plana, tá certo? Então é o seguinte, um dos mistérios maiores da Terra plana seria a Antártida, que seria o entorno dela. Primeiro, se você pensa que lá é fácil de ir, realmente você tem até pacotes de turismo ali para a borda dela, para um pequeno pedacinho. Porém, se você quiser ir lá de outra maneira, ela é protegida por mais de 50 países, ok? Incluindo, tá, o Brasil. É um dos lugares mais protegidos, se não o mais protegido do mundo. E o que a gente sabe sobre lá, né? O que que passa pra gente? Primeiro, que não tem vida. O único animal que vive na Antártida é o pinguim imperador, ele fica nas bordas. Tá? É o único animal que vive permanentemente na Antártida, segundo eles. Também é um grande bloco de gelo, né? No meio do oceano, 99% das pessoas, se você perguntar, ó, o que que você acha da Antártida? Bom, eu acho que lá não tem nada, cara. Coisas que possivelmente tem lá, né? Então, a gente encontrou pirâmides em todos os continentes do mundo. Por que não teria uma única pirâmide lá na Antártida? E, se tivesse, estaria muito mais preservado que qualquer uma em floresta, ou qualquer uma em deserto, ou qualquer uma em outro tipo de lugar. Na Antártida é tão gelado, que lá funciona melhor que geladeira. Isso cai no fato do Almirante Bird, o primeiro homem a explorar lá. Ele disse que lá serviria de depósito pra comida no mundo, de tão grande que é, tá? E de tão gelado que é. Não tem nada a ver com o Polo Norte, ok? O que traz pra outro vídeo, por que o Polo Norte e o Polo Sul são completamente diferentes, tá? Porque é uma mentira essa parte do globo, senão eles seriam a mesma coisa. Mas a gente descobre que a Antártida está muito acima do nível do oceano, ok? Ou seja, ela vai subindo. Ela tem cordilheiras de montanhas, do qual o próprio Almirante Bird, tá? Que foi o primeiro homem a explorá-lo. Segundo ele, na Antártida tem carvão suficiente pra suprir as necessidades de toda a humanidade, por tempo indeterminado. Desde então a gente não vem falando sobre mina de carvão. Mas países como a China, por exemplo, utilizam mais de 95% da sua energia de forma de combustíveis minerais. Na Antártida, o Almirante Bird ainda diz que tem minérios preciosos, diamante, ouro e principalmente algo que vem sendo muito pouco falado no mundo, principalmente porque sempre que alguém tenta conseguir isso daí ou enriquecer, é preso ou é atacado, né? Ou tem sanções internacionais, que é o caso do urânio, tá? Almirante Bird diz que lá é o maior fonte de urânio do mundo e que um dia os Estados Unidos teria que ir lá buscar-lo. Se você considerar só essas palavras, do carvão mais valioso, né? E do urânio e dessas pedras preciosas, a Antártida por si só é o lugar mais valioso do mundo. Só que quando você considera ali na Terra plana, que ela é muito gigante, inclusive é feita por cordilheiros de montanhas, então a gente não tem dúvida nesse caso que 98% de todos os recursos minerais se encontram na Antártida. E isso explicaria porque eles queimam jazidas de diamante pelo mundo inteiro, porque eles controlam o preço do ouro, como eles controlam todos os minérios, como eles... da onde eles tiram tanto carvão para sustentar a China ou o resto do mundo? Por que eles não estão preocupados em desses minérios acabar? Eles são incrivelmente ricos. Além da capacidade de um humano comum compreender a riqueza do qual eles têm. Eles financiam mais de 50 países para proteger a Antártida, enquanto a Amazônia está sendo estuprada todo dia e não tem ninguém protegendo porque a PM está em Alcaçuz cuidando de bandido e não da nossa Amazônia. Pensa só isso, cara. Porque a Amazônia está totalmente desprotegida e a Antártida, que seria um cubo de gelo para 99% da população, é um dos lugares mais protegidos da história da humanidade. Lá é incrivelmente valioso. Se você acredita em escrituras sagradas, por exemplo, o livro de Enoque, Lá ele relata sete montanhas feitas de materiais preciosos que alcançam os céus. Isso é quanto dinheiro tem lá? Isso é quantos recursos tem lá? O urano em si poderia ser usado para trazer energia infinita para todos da humanidade. Só que como eles pretendem vender os minérios, inclusive os recursos minerais, né? Seria o gás, a gasolina, o carvão mineral. Como eles pretendem vender isso por tempo indeterminado, eles jamais vão usar o urânio para você. A Antártida é sem dúvida o lugar mais misterioso que temos. É incrivelmente difícil ir para lá, você não conhece a história de ninguém que atravessou a Antártida. Não é estranho isso? Bom, obrigado por acompanhar esse vídeo, compartilhe, se inscrevam e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.